Ai, 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 o Flamengo tá passando logo no galo, ai, cadê o galo? Ai, botar ele na panela, ai, pegando o galo, ai, tô dependendo ali, ai, não acabando com ele, bota o tempinho aí, botar, ai, botar a gente na panela, bota a água, bota a água, amarelão, estão dependendo o galo, cartão amarelo aí, tio, tio, dependendo a galinhada, dependendo a galinhada, que mosaico foi esse, mosaico horroroso, um dos piores que eu já vi, dependendo eles, e tio, que moral foi aquela sua, hein, transmitiu o jogo no meio da torcida deles, zoou eles, brincou com eles, que transmissão, hein, tio, e o que o Beijinho fez, hein, mandou a torcida deles toda calar a boca, ai, a galinhada tava muito boa. Tchau, tchau, vou esconder aqui, ó, filma, 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 tá indo embora, tá indo embora, olha, que a loucura aí, tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora, tava vazio, agora tá indo embora, ó. Estamos aqui, final de jogo Já fizemos o nosso pós-jogo Já teve zona mista e coletiva A coletiva você acompanhou No nosso pós-jogo, ao vivo Você pode acompanhar, você que não assistiu pode acompanhar E a gente Agora tem a zona mista Com o Carlinhos, autor de um dos gols O primeiro gol dele no Flamengo Fez o segundo gol do jogo Comemoração nova Então eu convido você A estar acompanhando aqui A zona mista, mas o Tite falou Sobre o pênalti Que no campo ele não pode reclamar que ele é punido No campo ele não pode reclamar que ele é punido O Flamengo também Teve diretor, o Luiz também reclamando Da arbitragem A gente vai colocar aqui pra vocês A reclamação do dirigente do Flamengo E também Os lances Absurdos Os dois pênaltis No Pulgar e no Pedro O Pedro quase que sai machucado do jogo com a do lance A gente vai colocar os lances pra vocês E também Na sequência A zona mista Com o Carlinhos Espetacular Mas que fique registrado aqui Mais uma vez O CNM escalando O Ramon Abateabel Que prejudicou a gente contra o Palmeiras já E várias outras vezes Esse VAR Ridículo Que marca um pênalti Que o jogador do Flamengo toca na bola E deixa de marcar três pênaltis pro Flamengo Dois que a gente até registrou aqui É inacreditável Que ainda continue Essa operação Desses árbitros aí contra o Flamengo Só falando assim mesmo Essa operação O Flamengo sendo operado Com vocês aí A nossa cobertura A coletiva Você acompanha também Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou colocar a coletiva aqui também Depois do Carlinhos Você acompanha a coletiva do Tite Só pra não ficar Muito carregado Eu vou começar com o Carlinhos O dirigente do Flamengo O Tite Que foi Pra galera que já viu o Tite Botar por último aí o Tite Tá certo? Vou colocar também aqui Os gols do Flamengo A gente zoando aqui Mostrando a torcida revoltada E também Mostrando pra vocês aqui A torcida do Flamengo Zoando a do Galo Cantando Torcida de teatro Fala Carlinhos Tudo bem? Boa noite Primeiro tempo Vem ver esse do Flamengo Já querendo resolver A parada Logo no primeiro tempo Foi conversado Isso com o professor Tite Essa intensidade Esse bloco alto Logo na primeira etapa Sim Todos os jogos é assim A gente Quando entra pra jogar A gente tenta vencer E vem com essa proposta De vencer todos os jogos Então hoje não foi diferente Deus abençoe E graças a Deus A gente pôde pontuar E continuar subindo na tabela Carlinhos Queria que você falasse um pouco Sobre a emoção do seu gol A gente sabe Que você passou por um momento Muito triste Recentemente Queria que você falasse um pouquinho Sobre a emoção Do seu gol E das minutagens Que você vem recebendo Cada vez mais espaço Na equipe do Tite É um momento difícil Perdi minha mãe Acho que faz Dez ou quinze dias Estou vivendo Um luto ainda Mas estou Também Tendo todo o suporte Dos meus familiares Da minha esposa Do Flamengo Também Dos meus companheiros Que sempre me acolhem Quando você está Num momento meio para baixo Porque é difícil Eu perdi uma pessoa Que era minha amiga Era meu porto seguro Podia contar tudo Meus problemas para ela Mesmo ela com toda dificuldade Sempre estava ali Para me ajudar E é isso Eu tenho que continuar Não quero mais falar dela não Porque eu sei que ela está Em um bom lugar E é isso E esse mix de emoções Esse é o primeiro gol Pelo Flamengo Segundo jogo no titular Você já falou Sobre sua mãe Não sei se você viu Nas redes sociais Sua esposa Postou um vídeo da sua filha Comemorando o gol Te assistindo Eu queria que você falasse Sobre esse bom momento No Flamengo Eu ainda não cheguei E ver Ainda não mexi Mexi no celular Estava conversando ali Com meus companheiros Perguntando O que eu tenho Para melhorar Davi viu Falar comigo ali também E é isso Agora é Depois abrir o celular E ver O que minha mulher Postou Creio que Ela só postou um pouco E vai mandar o vídeo Para mim Para me ver E dar um pouquinho De emoção Arminho Eu queria saber De você assim No momento que a bola Sobra para você De frente do gol Você coloca ela Para dentro do gol No momento que ela Vencia o jogo Por 1x0 É um placar Delicado Ainda mais jogando Na casa do adversário E você sai para Comemorar Você vai lá E dar um abraço Do Davi Luiz Eu queria saber Vários verdadeiros Passam a minha jornalista E falam do Davi Luiz Eu queria saber assim Se você tem alguma relação Com ele Nessa questão de ele te ajudar A se superar A superar todos os problemas Que a gente sabe Que recentemente você passou E o que passa na cabeça Do cara que Estava 4 meses atrás Jogando no Águaçu Agora jogando no Flamengo Você que veio a sua estreia Com o destrato Contra o Palmeiras Um jogo muito difícil Eu até falava isso hoje No Guilherme O Carlinho Só entra em pedreira Pegou o Palmeiras E hoje está pegando o Galo Mas hoje aí Você conseguiu marcar o primeiro gol No caminho do Flamengo O que passa na cabeça Emoção Estou muito feliz Que era um sonho E Deus realizou esse sonho Que era vestir O manto A camisa do Flamengo E Cara Eu venho trabalhando Há muito tempo Para isso estar acontecendo Tive um período lesionado Desde a Da final Não vinha Atuando muito Entrei E Pude corresponder Esse jogo Que é grande Com a equipe Muito forte Também no campeonato E Deus me abençoe E eu pude Fazer Fazer o gol E subir no placar Com Com o Flamengo Mas Sobre 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 o Davi Cara É um É um cara Sem palavras Eu falo Até Numa Numa conversa Assim Que eu tive Com a minha esposa Eu falei Para ela Que eu vim Para o lugar certo Onde tem pessoas Que vê o lado Ser humano Primeiro Para depois O jogador Entendeu E eu vim Já enfrentando Toda essa batalha Com minha mãe Repare Torcindo ao lugar O manda o time Tomar suco de caju Rapaz Tá mandando o time Tomar suco de caju E aí E aí E aí E aí É gol, é gol! 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 É gol, 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 é gol! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, 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 cartão amarelo, presidente. E eu errei. Porque eu reclamei, e às vezes de forma assintosa, e eu consenti. Agora, eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama? Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e que dá o pênalti que o Alan toca na bola, e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que que um sim e por que que o outro não? Então, eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou direito, porque quando eu reclamo na beira do campo, eu sou punido. Então, por favor, só usem o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. Professor, boa noite. Aqui atrás. Hoje eu queria falar com o senhor sobre superação. O senhor perdeu ali dois jogadores importantíssimos no seu meio campo, perdeu dois laterais, jogadores de seleção, perdeu o pulgar também, que é um jogador muito importante. E desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio e vai vencendo. Dos 18 pontos que o Flamengo disputou até agora desfalcado, o Flamengo já fez 13. Perdeu 5, 2 no empate e 1 na derrota na semana passada. Eu queria que o senhor falasse como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação. A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também na lateral esquerda, o Davi Luiz cresceu muito. Muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito e ganharam até a confiança do torcedor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber segundo. Fala com a Flá TV que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Eu vou responder porque... Não tem outra palavra, gente. É o trabalho do dia a dia. É o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, o setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque. É o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo que às vezes a gente tem, um ou dois treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas para que eles entendam esses processos. E a gente tem conseguido, por isso que eu digo, vender isso a eles e eles comprarem essa ideia. E as vitórias vão acontecendo e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal, para a torcida direcional, para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou. E ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam... Eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo. Era um risco temerário de iniciar com ele, para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com certo tempo. Então, a gente procura nesse bastidor ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, né? O Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então, mereceu a oportunidade e aproveitou e foi premiado com o gol, né? A gente fica muito feliz por ele, os atletas todos, todo o grupo ficou muito feliz por ele. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, o resultado, belíssimo resultado aqui. É um jogo emblemático. É o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético nesse estádio. Na minha opinião, não sei dos amigos, é a maior rivalidade interestadual para mim, Flamengo e Atlético. Então, um jogo com a rivalidade bem aflorada. E no início do jogo, Tite, a gente deu para olhar taticamente você colocando o Gerson pelo lado direito, o Luiz Araújo, se eu estiver equivocado, um pouco mais por dentro, encostando um pouco mais no Carlinhos. Em alguns momentos você meio que foi alterando, muitas alterações e variações. E isso foi dificultando um pouco o Atlético. Ficou confuso, o Flamengo abriu o placar. Em determinados momentos, o Gerson era o meia, o Luiz caía pelo lado direito. Essa variação tática é um dos fatores com que fez o Flamengo hoje ser letal taticamente em relação ao Atlético, que pouco criou, quando realmente teve algumas oportunidades, o Rossi foi muito bem. Mas, principalmente, essa variação, Gerson e Luiz Araújo, que deu para perceber nitidamente que trocavam de posições e confundiam um pouco o que tinha o Scarpa atuando como lateral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as principais jogadas do Flamengo foram naquele setor. Está perfeita a tua observação. Era uma flutuação para gerar um desequilíbrio de marcação da equipe adversária. O Gerson tem essa capacidade, o Luiz por dentro, ele ataca espaço. No último jogo, ele treinou, ele fez um grande jogo. Então, ela tinha, sim, essa variação. Por vezes, na flutuação, e aí a pergunta é tática, a resposta é tática, vindo de fora para dentro do Gerson para gerar superioridade no meio campo com ele, abre um espaço para, numa retomada do adversário, jogar ali, aí vinha a compensação do Luiz. Então, houve, sim. Tite, ainda em cima dessa questão do não poupar, você falou desse assunto, e eu recordei, quando você estava entrando no ônibus hoje, saindo do hotel, um torcedor falou, Tite, é para ser campeão, não poupa ninguém, não, pelo amor de Deus. Então, para esse torcedor, que eu fico imaginando o que ele está pensando agora, e para a torcida do Flamengo, para você direcionar mais uma vez essa explicação para a torcida, eu queria que você falasse sobre essa situação. Vocês têm todo o controle do pessoal da fisiologia, o campeonato tem 38 rodadas, a gente está terminando o primeiro terço, apenas do campeonato brasileiro agora, o Flamengo está nessa pegada aí, os desfalques que já foram falados aqui. Eu queria que você explicasse didaticamente, para esse torcedor, mais óbvio, que também é um sentimento real de muitos, que quer ver aqueles 11 ideais, 11 ideais, mas que é um grupo, na verdade, e aliás, um grupo forte, que hoje conquistou uma das maiores goleadas sobre o adversário atlético mineiro em campeonatos brasileiros. O atleta não é máquina, e eu tenho que saber disso, eu estudei para isso, eu acompanho isso, e eu não sou louco, eu não sou maluco, isso eu não tenho tempo. Posso até ter alguns repentes de maluquice, mas não sou na essência. Alguns jogos vêm tendo uma distância de 66 horas, o que é muito difícil de recuperar, a gente tem trabalhado muito, o departamento clínico, o departamento de fisiologia, o departamento físico tem trabalhado muito para isso, a gente tem conseguido reduzir o volume de treinamentos para poder dar condições aos atletas, muitos jogando no sacrifício, fazendo um tempo a mais, às vezes pela necessidade do resultado. De novo, agora a gente tem um jogo sábado, o período é muito curto, o jogo ainda diminuiu, uma hora ainda, é muito curto para a recuperação, mas a gente tem que trabalhar, essa é a realidade, tem que trabalhar. Nós pedimos para o jogo ser domingo, nós pedimos para o jogo ser segunda. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Justamente sobre essa questão do jogo de sábado contra o Cuiabá, ele foi passado das nove para oito horas. Eu queria entender se essa horinha de diferença, para menos, o que muda na preparação do time? Muda muito, é reduzido. Nesse sentido, hoje até entra em equidade, porque o Cuiabá, se bem que o Cuiabá jogou um pouquinho mais cedo, é uma equidade, mas a gente passou em momentos que não tinha. O adversário tinha 72 horas para recuperar, aí a gente 66, mas não adianta ficar falando, 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 a gente tem que trabalhar, recuperar os atletas, usar de toda a qualidade dos nossos departamentos, que tem essa qualidade para isso, e jogar sábado, oito horas da noite. E pedir para o torcedor nos auxiliar, torcedor, o carinho, passe o carinho para os atletas, eles merecem, eles merecem, eles merecem. O quanto está se dedicando, o quanto eles estão aplicados, com todas as situações, eles merecem. Eles merecem o carinho no jogo, no jogo que vai ser extremamente difícil, e é um terceiro, normalmente, o terceiro jogo, com seis dias, não somos só nós, são todas as equipes, naquilo que é um calendário que tem que ser melhorado. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber, Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro e Negro, parabéns pela vitória. Tite, queria te fazer uma pergunta sobre uma notícia que saiu um pouco antes do jogo. Oi? Faça. Uma notícia que saiu um pouco antes do jogo, enfim, estava toda a concentração, não sei se o senhor chegou a receber essa notícia já, que é do interesse do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. Queria saber como você enxerga essa situação, você que tem ele na seleção brasileira em diversas oportunidades, se você se anima com essa possibilidade de voltar a ter o Lucas Paquetá jogando esse timaço aí que é o Flamengo. Lohan, Gerson, Matheus, Arrasca, é o nosso real aqui. O nosso jogo começou hoje, às 10h30 da manhã. 10h30 a gente entrou para o jogo. O externo, para nós, não. Boa noite, Tite, boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória. Cidão Marinho, da Litoral News. Queria fazer duas rápidas perguntas. A primeira é sobre o lado mental. O Carlinhos, na saída do intervalo, ele citou que perdeu a mãe. Queria saber como vocês conversaram com o jogador para ele voltar e voltar marcando gol. E se o Pedro teve participação nisso? A gente sabe da índole do Pedro fora do campo, está na mesma posição se o Pedro teve participação. e uma segunda em cima do que vocês falaram agora há pouco. Palmeiras teve um jogo alterado de sábado para a segunda. Falta isonomia também nessa questão, na visão de vocês. O Tite citou que tentou alterar o jogo para a segunda. Palmeiras alterou o jogo contra o Corinthians. E aí vocês falaram que o Flamengo tentou, mas não conseguiu. Obrigado. Eu só repeti aquilo que o presidente colocou. Certo, presidente, presidente Luiz. Eles estão presentes. A informação. Quando ela é informação, não é opinião. É informação. Quanto ao Carlinhos, o clube acarinhou ele. A direção, a comissão técnica, o grupo de apoio, os atletas acarinharam, trouxeram ele para o trabalho, deram tempo para ele recuperar. Ele vinha de uma lesão também. Uma perda de uma mãe, uma perda grande. E o clube trazendo ele para cima, levantando o astral, ele treinando. E os últimos treinamentos dele foram muito bons. E mereceu a oportunidade. E mereceu esse prêmio, como eu falei antes. Problemas particulares, superou. Lesão, superou. E quando nós jogamos contra... A bola não chega nele pelo grau de qualidade que ele demonstrou hoje. Vamos para as três últimas. Tite, o Atlético do Milito faz uma saída de três. Faz muito jogo posicional. Foi estudado isso durante a semana? Acredito que sim, óbvio. E até por isso você preencheu mais o meio campo, porque foi alinhado o Alan e o Léo Ortiz. Você que geralmente jogava com um primeiro volante. E aí eu tinha o Delacruz, eu tinha o Gerson, trabalhando ali um pouco mais como um segundo volante. Hoje bastante alinhado. E até esse jogo muito forçado e combinado pela direita. Nossa amiga até falou aqui sobre o Gerson e também o Luiz Araújo. Mas é importante ressaltar também o Wesley. Que por vezes ele fez o corredor pelo lado direito. O Ayrton Lucas fechou como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E foi onde eu acredito que teve total superioridade no primeiro tempo diante do Galo. A observação tática, ela correta, a leitura foi essa do lado direito. Ela foi ainda mais a estratégia também do posicionamento. As equipes se estudam, se estudam, elas sabem. O Fux saia muito bem pelo lado esquerdo. A gente sabia que tinha que tirar a bola do Fux, porque ele tem bom pé. Muito bom construtor, independentemente do lado. A gente sabia do Mariano também, que ia ter uma boa saída se fosse. Tu fez a pergunta e deu a resposta. Deu a articulação, sim. E ele também sabia do jeito que nós íamos. Tanto é que ele botou um jogador de velocidade para pegar o BH. Quando ele traz e quando ele modifica o Mariano, ele traz o jogador velocista. Para ter uma contenção maior. E faz o escarpa sair. Então, são detalhes que tu trabalha no dia a dia com as equipes, e com a própria equipe, as características, tu consegue mexer de um jeito ou de outro. As três viraram duas. Então, última pergunta. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Dinah Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Sports. Esquecer todo esse sistema de jogo que teve aqui hoje. Toda a vitória. Parabéns pela vitória. E a minha pergunta é direcionada a você, Tite. Você, em várias coletivas que eu acompanho você, sou uma fã aqui de Minas, você fala que você tem uma dívida com o Atlético. Eu queria que você falasse, existe ainda essa dívida com o Atlético? Vocês têm bastante sensibilidade e o lado feminino tem bastante sensibilidade. Eu tenho uma dívida eterna e vou carregar comigo para o resto da vida. É isso? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Tite.